Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e Mano! Mano, eu tô trazendo agora mais uns 100 camadas aqui no canal Mas eu garanto pra vocês que esses 100 camadas vai ser muito difícil vocês verem alguma coisa igual A gente vai fazer 100 camadas de líquido Eu sei que você deve estar se perguntando como que a gente vai fazer 100 camadas de líquido A gente pegou esse tubo de ensaio e a gente pegou um monte de líquido, todos com densidades diferentes Eu passei a semana inteira estudando química pra poder fazer esse vídeo Vai ser muito difícil, então na moral galera, vamos tentar bater 200 mil likes nesse vídeo Nossa, 200 mil? 200 mil likes nesse vídeo galera, 200! Que isso! Eu sei que é muito difícil, mas eu tenho certeza que vocês conseguem porque vocês são foda Eu fiz até uma lista dos líquidos aqui porque a gente escolheu tudo a olho, tipo um por um pra fazer E mano, a gente só tem uma chance pra fazer esse vídeo De verdade, nem eu sei se vai dar certo, mas mano Mas vamos tentar, mano, que nossa, se der certo vai ficar muito foda O primeiro líquido é glucose líquida aqui, ó A gente colocou um pouquinho de corante pra ficar diferente das outras coisas E mano, esse negócio é muito, sei lá, grudento Então vamos lá, primeira camada, glucose líquida Mano, que aflição Parou? Acabamos de colocar a nossa primeira camada Pra camada de glucose líquida, que a gente colocou um pouquinho de corante azul Pra ficar diferente da próxima camada, que é o líquido transparente Então vamos agora, galera, pra nossa segunda camada, ó É uma camada que a gente achou que ela é muito densa Eu não sei o nome, mas ela é inofensiva Mas ela é muito densa Tocou a impressão que o negócio tá subindo É, o negócio tá querendo subir Olha, você tá conseguindo ver? A glucose tá subindo Galera, a gente já começou fazendo coisa errada A gente colocou o líquido na ordem errada, mano E a gente teve que esperar uns 5 minutos até o líquido conseguir mudar Agora tá dando pra ver Tá dando pra ver a diferença? Só que em cima tá mais escuro e embaixo tá mais claro? Tá Vamos colocar a mostarda agora, galera Com muita calma, que é a nossa terceira camada Já foram 3 camadas agora Vamos agora pra nossa quarta camada Agora vai ser de ketchup A gente comprou também, galera, uma pipeta Pra ajudar a gente a colocar o negócio de uma forma mais delicada Mas eu não sei se vai passar, porque ketchup é muito grosso Quarta camada agora, gente Vamos com muita calma, ó A nossa próxima camada vai ser de mel Tô com medo de, tipo, sei lá, da altura ser muito alta E quando bater, esparramar, zoar a nossa camada inteira Brenner, você gosta de mel? Gosto Vamos testar se tá saindo forte ou não Você gosta mesmo de mel? Ah, viado Cuidado que não pode ser já não, mas não vai dar 15 Depois de ter testado no Brenner Eu acho que não vai ter problema, entendeu? É, né, viado? Já fizemos 5 camadas já, entendeu? Agora vamos pra sexta Mano, eu acho que não vai dar pra fazer 100 não Realmente eu tô achando que isso aqui vai ficar muito pequeno pro que a gente queria Mas mano, vamos fazendo até onde dá, entendeu? Vamos fazer o máximo de camadas que a gente conseguir O objetivo era fazer 100, mas se o nosso tubo não couber a 100, vai ter que ser o tanto que der A gente acabou mais uma camada e mano, tá tudo dando errado Nossa senhora Mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que conseguir fazer pelo menos uma parte Agora o próximo líquido é água com sal Bom galera, isso aqui agora é água, sal e corante azul pra diferenciar da última camada E eu tô achando que o ketchup tá subindo também, né? Nem... Hum, tá subindo mesmo Tá tudo zoado Galera, a gente errou de novo mano A gente tá percebendo que um tá entrando dentro do outro A gente já tava quase chorando Se eu não me engano o mel é mais denso do que a mostarda Então ele tá descendo pra baixo E graças a Deus tá dando pra ficar uma diferença bacana entre os dois Porque nossa, parece que o ketchup tá trocando com o outro também Então vamos esperar e vamos ver o que vai dar essa troca aí Galera, é o seguinte A gente deixou isso aqui meio que de molho uma hora Pra fazer as trocas dos líquidos que a gente colocou errado E mano, se liga mais ou menos como é que ficou Agora tá tendo pra ver de uma forma mais, mais nítida Tá meio cagado? Eu sei que tá Mas ó, dá pra ver que tem um transparente aqui, ó Tá vendo? Escurece aqui Vem o mel aqui que mudou totalmente de posição Aí passa pra isso que eu não esqueci o que é Pra mostarda que tá toda cagada e pro ketchup Tá tudo cagado, mas vamos continuar qual que é o próximo líquido Galera, a próxima camada agora que nem eu tinha falado É água com sal Ela tá descendo muito Ela tá aí embaixo da mostarda Nossa Mano, não estragou não Acabei te vendo que coisa que a água com sal ficou mais densa que o ketchup E que a mostarda veio direto pra cá, tá vendo? Agora a próxima camada é detergente, galera Vamos lá Por favor, meu filho Fica no lugar que você tem que ficar Por favor Pelo menos a camada de detergente deu certo Pelo menos uma, galera Pelo menos uma Próxima coisa agora é água normal Mano, na moral, tô na dúvida agora se eu boto a água assim Pra ficar uma camada transparente Ou se eu coloco corante O que você acha, Brenner? Coloca, deixa eu escolher a cor Me ajuda a abrir Gente, esse menino é multifuncional, né? Além de gravar, ele faz as experiências Impressionante Mano do céu Agora sim, tá ficando Ficando umas 100 camadas top, velho Nossa, agora tá Agora é o seguinte O Brenner escolheu a cor amarela Só que a próxima cor é óleo Então eu acho que não vai dar uma diferença muito legal Mas vamos tentar Não tem mais escolha, né? Não tem mais jeito O corante não pega no óleo, não? É mesmo Será? Vamos tentar Mano, não vai dar pra mudar a cor do óleo Não mistura com o corante? Não mistura de jeito nenhum Ele é amarelo? Vou colocar o óleo direto aqui mesmo Agora é óleo Vamos que vamos, galera Vamos ver se vai dar uma diferença de cor Nossa, esse óleo ficou lindo Ah, velho Não ficou ruim não Tipo, tá dando pra ver nitidamente a diferença da água pro óleo, velho O corante também não pega no azeite Então vai ficar tipo umas três cores muito claras Mas não tem problema Mano, vou usar a pipeta só de garantia Porque na moral, já passei muita raiva com esse vídeo Eu não quero que as próximas camadas dêem errado Nosso próximo ingrediente agora é óleo de motor Mas eu não quero arriscar Vamos fazer um teste no copo Só pra ver se realmente boia Não tá dando pra ver direito no copo A gente vai ter que ir direto na sorte, galera Vamos todo mundo cruzar o dedo Tá bom, tá bom, tá bom Foi Agora tá funcionando, mano Nossa senhora Nossa próxima camada agora é de álcool, galera Então vamos colocar um corante No álcool eu tenho certeza que pega o corante Só pra dar uma diferenciada nas cores, entendeu? Pra não ficar tudo amarelo que nem Tá, vamos agora pegar o nosso álcool, galera Ó, vamos mandar a brasa Ele tá caindo? Tá caindo já Ah, não, mano Ele tá caindo aonde? Ele tá ficando embaixo do óleo Tá descendo, eu acho que ele vai ficar em cima da água Então, né? Tá dando, mano, tá dando Tá dando, não tá? Acho que não Como é que tá, ó, ó Ó, ó Tá assim Vou explicar pra vocês agora como vai funcionar a nossa próxima camada A gente vai fazer a próxima camada de cera de vela A parafina, ela é muito leve, então ela vai boiar de todo jeito A nossa ideia é fazer uma camada de cera aqui em cima Pra poder reiniciar as nossas camadas E aí dar continuidade E era essa a ideia de fazer as 100 camadas Só que o nosso tubo não vai caber as 100 Mas de toda forma, vamos fazer a nossa camada de cera E vamos colocar nas outras camadas até onde a gente conseguir E é nóis Agora a gente basicamente vai acender a nossa vela Vou só acender que o que a gente quer é só a cera Uhuhu Galera, agora a gente tem que derreter a nossa vela No nosso líquido, tá vendo? A gente tem que fazer uma camada mais grossa de cera Porque quando a gente reiniciar as nossas camadas Ela mesmo tendo uma densidade mais leve Tem que segurar as outras camadas Então ela tem que ficar bem reforçada essa camada A intenção da camada de cera era pra ela ficar branca também A parafina tá derretendo, mas ela tá caindo preta Eu acho que porque como a gente tá botando fogo direto, né? Ela tá derretendo lá da forma certa Tá ficando preta Mas o que importa é que vai ficar uma camada durinha Vai proteger do mesmo jeito Eu derreti mais um pouquinho de cera de vela Pra ver se for uma camada branca Vamos só tomar muito cuidado Só torcer pra não derreter, né, mano? Nossa senhora, vai derreter Vai derreter Nossa senhora, vai derreter demais Joga dentro não, joga dentro não Vai derreter Nossa, mano Vai ali atrás Olha que foda ela virando aqui Pode derreter extremadinha fudendo, mano As duas camadas de cera já secaram Agora a gente meio que vai reiniciar a nossa camada Então vamos lá Vamos colocar agora com muita calma Segurou certinho, mano Nossa Tá ficando bonita até, mano Que isso Vamos meio que começar a repetir as camadas Finalmente Agora a gente tá indo pra nossa última camada Nossa senhora Cansou Mas agora é a última camada, galera Ó, 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 ó Bom, galera Finalmente a gente conseguiu completar as nossas camadas, mano A gente não conseguiu fazer 100 A gente conseguiu fazer umas 30 Por que que a gente não conseguiu fazer 100? Porque não tinha tudo o suficiente pra gente conseguir fazer a 100 Pra acabar agora a gente ia só colocar mais camada de cera de vela Esperar endurecer e reiniciar tudo Ia ser basicamente isso que a gente queria fazer Só que na nossa ideia a gente ia tentar fazer camadas mais finas Só que, mano, não ia ficar legal a camada fininha Você nem ia conseguir ver direito Fora aqui, olha a confusão que deu com camada grossa Imagina com camada fininha Mano, na moral, vou ter que tirar uma foto pro meu Instagram Porque, mano, ficou muito lindo isso aqui Então, na moral, uma fotinha pro Instagram Na moral, quero ver todo mundo que viu esse vídeo Indo lá nessa foto no meu Instagram Dando like, é Enaldinho E comenta na foto algum outro líquido que eu podia colocar Pra deixar essa pirâmide maior ainda Vamos tentar tirar o nosso tubo O nosso cilindro aqui dessa base Chega aí, Nicolas Saiu Mano, agora que a gente conseguiu tirar Até pra ver a camada de baixo Tá vendo que é esse líquido transparente que é muito denso Aí vai nas camadas, mano Na moral, olha que foda que ficou, mano Mano, não, sério, olha isso aqui Nossa, mano, ficou muito foda Agora a gente vai pegar isso aqui e vai jogar fora A gente vai filmar jogando fora, né, mano Porque, tipo, não é todo dia que você vê umas 30 camadas coloidas dessas E pode ficar tranquilo que a gente não vai tá poluindo Isso aqui não tem nada tóxico Ai, eu colo Olha como é que assim Nossa, misturou foi tudo Ó Olha a camada de cera, como é que ficou bonitinha Mas só explicar mais uma vez, ó Dava pra continuar se esse tubo fosse maior Infelizmente a gente não conseguiu um tubo maior E a gente achou que com esse ia dar pra fazer a 100 Mas, mano, na moral Dá aquele like aqui embaixo Vamos tentar bater a nossa meta de like Se inscreve no canal se você não for inscrito Todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo As minhas, as do Brenner Então, galera, se quiser ter um contato mais direto com a gente É só seguir a gente Comenta aqui embaixo alguma ideia de 100 camadas Quem sabe a ideia é muito foda e não vira vídeo aqui no canal E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou